Olha o que está aqui, não nego, tem orgulho da terra que me fiei A cultura sonhadora, eu sou aqueira humanidade pra o desertão Eu sou de interior, não nego, tem orgulho da terra que me fiei A cultura sonhadora, eu sou aqueira humanidade pra o desertão Olha o meu polo, rapaz, o rana, sua voz, desanima, queira Como é o meu polo, meu triano, e o cheiro do galo no terreiro de vovô Meu cavalo, minha estrada, eu sou a minha plantinha Eu sou do interior, não nego, tem orgulho da terra Gente, logo que eu vou mostrar pra vocês, olha, deixa eu virar a câmera Tudo bem com vocês, tudo bem, graças a Deus Eu não estou fazendo agora, mas eu faço gru-gru-gru, ele sai Gru-gru-gru-gru-gru-gru-gru-gru-gru-gru Abra aí, gente